O conteúdo a seguir é inspirado no canal CinemaSins. Claro que me inspirei principalmente em canais brasileiros, como News, Nemesis NKS e mais recentemente, Primeira Fila. Olha, eu até gostei de como os monstros foram representados nesse filme, mas sei lá, esse começo é um tanto decepcionante pelo fato que eu esperava que o Konko fosse muito maior. Olha, o objetivo dessa cena é simplesmente prolongar o filme, eu sei, tá? Mas que coisa chata! Tá, olha, eu não sou contra essa cena, tipo, é legal, mas é um baita de um clichê, a criança que consegue comover o coração do monstro. Opa, 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 peraí, esse aqui é o meu terceiro vídeo sobre tudo de errado, e é o terceiro vídeo em que a protagonista é surda. Sério, tipo, alguém tá pegando um padrão aqui que eu tô fazendo? Namor, mais três vacilos pra mim. Que que foi isso? Peraí, peraí, isso aí é feito ao redor da Ilha da Caveira, ou é uma Ilha da Caveira artificial feita pra enganar o Konko? De novo, eu achava que ele fosse bem maior. Dr. Andrews, você viu isso? Imagina, vi merda nenhuma, eu sou cega. É, isso eu também pude perceber. Foram dois minutos e vinte e dois segundos só de apresentação, por quê? É, nunca ouviram falar do clichê do personagem maluco que sabia de tudo? Olha só, o protagonista sobreviveu a uma onda que matou todo mundo, nem um pouco clichê. Peraí, no segundo filme, você disse que o Godzilla só poderia atacar se ele fosse atacado ou ameaçado, e agora você tá dizendo que ele mudou de lado porque ele é como uma pessoa? Você... Quê? Clichê do vilão que aparece do nada. Dois clichês do vilão que aparece do nada. Uh, isso merece quarenta vacilos. Clichê do vilão que está criando uma arma capaz de destruir a única criatura que pode salvar todo mundo. Sério, isso aí é um baita de um clichê, e é um clichê do segundo filme do Godzilla. Espera aí, você acabou de falar em entrada na Antártica, então tipo, você já sabe como entrar, você já conhece uma passagem, então por que precisam do Kong? Eu realmente espero que digam algo do tipo, esse navio foi feito sob medida pra esse filho da puta. Porque se não, o Kong é muito pequeno, revelando a possível vilã do filme que está interessada no Kong. É só dar uma banana pra ele? Menos cinco vacilos, porque essa cena é muito legal. Não! Eu sei que Bleach significa alvejante, mas sabe o que isso me lembrou? Se você se importa tanto com o seu irmão sobre dirigir ou não a van, por que você roubou? Certeza que essa garotada está falando de mim, ele acabou de falar aqui louco anônimo, e ela acabou de falar investigador anônimo. Coincidência? Acho que não! A não ser que a água da torneira ajude a salvar o mundo, eu não faço ideia do porquê dessa pergunta. Aí mané, você é idiota, ainda bem que essa menina pensa por você. Ah, obrigado. Se você gosta dessa cena, se por sinal ela não te irritou, não te deixou entediado, não te deixou com raiva, meu amigo, meus parabéns, você acabou de virar o papa. Depois de vidas a fio, finalmente vamos ver a luta. Peraí, você trabalha pro seu pai, e o plano dele é que o Kong vá pra Terra Oca e... Quê? Já era pra essa gente ter soltado o Kong há muito tempo. Rápido, atire em armas de fogo, considerando que ele é imune até mesmo a uma bomba nuclear. Vai dar super certo. Eu adoro essa cena, mano, que épico. Finalmente você ganhou um cérebro. Nessa parte eu concordo com o Kong, tem que matar os humanos e acabou. Menos 10 vacilos e ponto. Na boa, eu amo essa encarada do Godzilla, é tipo como se ele estivesse dizendo Fique fora do meu caminho, você não é meu inimigo. Cara, é muito legal e você pega isso só com uma encarada. Eu achei que era só eu que fazia isso pra entrar em casa. Ué, você achou que esse povo fosse ser idiota de deixar aí dando sopa? Aí tinha vários policiais, a imprensa toda foi aí para cobrir uma matéria, E ninguém sequer descobriu sobre esse elevador que... Esse menino tá pagando pra ser idiota ou é impressão minha? Na boa, a confiança que essa gente tem em si mesma é impressionante, porque não tem nenhum guarda, uma câmera, detectores de calor, não tem nada aí que registra a presença de estranhos. Peraí, peraí. Vocês tinham a opção desde o começo de ir de helicóptero, sério? Por que não foram no começo? Porque tinham que ir pela água, assim é muito mais rápido. Na boa, eu sei o que vocês vão falar, mas é muito, muito decepcionante ver o Kong tão pequeno. Eu sei que é o lugar que faz ele parecer pequeno, mas... Poderiam botar uma queda livre super rápida, mas ao invés disso ficaram com tanta preguiça que colocaram um portal? Ahn... Star Wars? E aí o Kong acaba caindo e o filme acaba com ele morrendo. Fim. Vem cá, o Godzilla passa por isso toda vez que vai pra Terra Oca? Daí eles morreram. Só que não! É sério que o Kong vai precisar de ajuda pra vencer todas as criaturas que encontrar? Tá bem, eu admito, essa cena foi muito foda. Oh, eles vão encontrar. Eu tenho fé na minha filha. Eles vão encontrar. Eu tenho fé na minha filha. Então, o que é? O que é? O que é? Na real, eu só pago pra ver as cenas de monstros. Eu amo os monstros nesse filme, na boa, porque você pode descrever as falas através das expressões. Quando o Kong coloca a mão dele na marca da parede, é uma cena comovente, pois aquela marca na parede é a coisa mais próxima que ele tem de um familiar. Isso considerando que é o sangue de seus ancestrais. Ao entrar, ele tenta ser sério em respeito à sua família. Mas, ao mesmo tempo, você pode notar o quanto ele está impressionado, assustado e triste, pois ele percebe que é o último de sua espécie. Portanto, menos 15 vacilos. Na real, eu sou o único que vê um grande erro nessa cena. Tipo, o ser humano não deveria sobreviver na Terra Oca. Deveria ser um lugar cheio de radiação. E eles sobrevivem. Ou seja, essa Terra é radioativa. Duh. Então, esse é o segredo para fazer a bateria do meu celular durar? Eu só preciso receber as coordenadas da bateria de outra pessoa? Ai, que simples. Eu não sei quem é mais idiota. Essa menina por achar que deveria usar armas perto do Kong. Ou o pai dela por confiar nela. É impressão minha ou o Godzilla jogou um raio maior que a boca? Você está me dizendo que o templo do Kong fica logo abaixo de Hong Kong? Começou a ficar interessante. A burrice dessa mulher. É de mais de 8 mil! Parece que o filme não sabe dizer qual é o tamanho original do Kong, porque toda hora ele está menor e maior. Sabe o que isso me lembrou? Você está me desafiando? Eu pulei algumas cenas, porque eu já falei disso no meu outro vídeo. Mas, em geral, é muito legal ver o Godzilla ganhar um tipo de respeito pelo Kong. Isso é muito legal. E ele poupando a vida é simplesmente genial. Clichê do discurso do vilão. Clichê do vilão que não olha para trás. Clichê do vilão que é morto pela criatura que ele mesmo criou. E esse é Ghidorah, que retorna como um Mecha Godzilla. Voltando para ter a sua revanche contra o Godzilla. Simplesmente genial. Clichê da bomba que pode salvar o monstro. Sério, isso aqui também foi um clichê do Godzilla 2. Na real, essa cena dele jogar whisky no computador para poder ajudar o Kong é simplesmente patética. Que raiva! Eu vou fingir que essa cena não existe. Eu digo e repito, os monstros nesse filme foram simplesmente perfeitos. Cala a boca, Josh. Você é um merda. Por que essa cidade não está sendo evacuada? Por que está todo mundo voltando? Ainda tem dois titãs na cidade. Outra cena que pode ser descrita sem narração, sem flashback. Aqui você nota que o Kong odiava o Godzilla. Sim. Mas apenas odiava pela rivalidade de seus ancestrais. Tanto que Kong era destinado a matar ou ser morto pelo Godzilla. Porém, Godzilla não quer lutar com ele. Ele apenas quer garantir o equilíbrio. Quando o Kong larga o martelo, ele acaba com anos de rivalidade entre as espécies. Enquanto o Godzilla aceita que existe outro alfa no mundo, ele simplesmente vai embora. Eu só digo uma coisa, é muito errado os humanos viverem na Terra-Uca. E esses foram os 190 vacilos de Godzilla vs Kong. Então pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no meu canal, curtam e comentem. E até a próxima. Eu sou o Anônimo 11, saindo no estilo... Eu sou o Anônimo 11, saindo no estilo...